Música Luz no caminho, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 19 Oração do Espiritismo ao Jovem Cristão Meu amigo da mocidade, que situaste a força em meu campo de luz, ampara-me os serviços em favor da humanidade. Não me relegues à esfera da palavra sem ação. Coloca-me em teus braços para que a solidariedade entre as criaturas não seja simplesmente um mito sonoro. Auxilia-me com os teus ouvidos e assinala as canções de renovação e júbilo que a eternidade espalha em toda parte, transmitindo-as através da bondade permanente aos que caíram deserdados de esperança. Colabora comigo, não só para que a mensagem do infinito bem alcance os ângulos mais remotos da Terra, mas para que se concretize igualmente em obras de progresso e concórdia, na experiência dos semelhantes. Estarei contigo na lição que estudas, nas árvores que plantas, na flor que ofereces ao doente. Em meu nome, dá pão que sacie o corpo. Entretanto, não ouvides o abraço de simpatia e compreensão em que os nossos princípios devem expandir-se. A boa palavra, o sorriso de entendimento, o apoio irmão, constituem sublimes recursos de nosso apostolado. Singelos de início, crescem e se multiplicam por bendito oxigênio do estímulo, regenerando a existência, onde os seus fundamentos sagrados foram esquecidos pela ignorância. A vida é um cântico em todos os lugares. Cada ser é uma nota da sinfonia universal. Não firas a harmonia com a maldade ou com o lamento. Lembra-te da varonilidade e da alegria do Divino Mestre, que até mesmo na cruz preferiu o poema do perdão. Encontro-me, em nome dele, no mundo, para auxiliar, fraternizar, recompor, melhorar, elevar e servir. Vamos! Preciso de companheiros do trabalho, de semeadores de bom ânimo e de amigos da renúncia construtiva. Sigamos materializando a luz e a beleza por onde passarmos, porque se a sabedoria é a minha coroa, o amor é o meu coração. Encontro-me, o amor é o meu coração. É axel